Isso. Uma das estratégias que a gente usa é o tráfego por e-book. O que é o e-book? É um livro digital, um livro em PDF. Todo mundo consome um livro em PDF, todo mundo lê um PDF na internet, no celular, no computador, no notebook, no tablet. Todo mundo compartilha PDFs como trabalho, ou então como forma de conhecimento. Um livro de Java em PDF, um livro de Spring, um livro de Hibernate e assim por diante, certo? E o PDF, o bom dele é que ele é gratuito e ele se espalha com uma facilidade tremenda. Então você vai ter aqui o seu PDF. Vamos colocar aqui. PDF, que é o quê? É o meu livro. Ou no caso, o livro que você vai criar. Por que você tem que criar um PDF? Porque você vai criar o PDF colocando os seus links de afiliado, certo? Esses PDFs aqui, você vai publicar eles para muitas pessoas. Então você vai divulgar lá para muitas pessoas. Aqui são as pessoas. Quanto mais pessoas conhecerem o teu e-book, melhor vai ser. Então eu vou colocar aqui a lista de pessoas, tá? Vou fazer mais uma pessoa aqui. E essas pessoas aqui, através do seu e-book, elas vão conhecer o quê? O curso. Vamos conhecer aqui o curso. Tá? Ou então, no caso aqui também, elas vão chegar na nossa página de venda. E depois, essa pessoa vai o quê? Vai comprar esse curso. Porque o e-book, ele é a porta de entrada. No caso, você... Através do e-book de Java, você vai vender o curso de Java. Através do e-book de Spring, você vai vender o curso de Java com Spring. Um e-book de Java Server Faces, você vai vender o curso de Java Server Faces. E assim por diante, tá? Um e-book de JavaScript, você vai vender o curso de JavaScript. Um e-book de alimentação, você vai vender um curso de boa forma, saúde, emagrecimento. Um e-book de musculação, por exemplo, você vai vender o quê? Produtos, cursos e assim por diante, na área de musculação. Então, o e-book, ele é a porta de entrada. Então, quando realiza a compra, você que é o afiliado, quando a compra, o cliente, as pessoas que estavam lendo esse e-book, tá? Realiza a compra, aí você ganha a sua comissão. Você vai ter a sua comissão. Então, vamos supor lá que você divulgou aqui o PDF lá para mil pessoas. Mil pessoas que estavam lendo aquele PDF, compraram. Umas 100 pessoas mais ou menos, 50. Pode ser, ó. Vamos fazer um cálculo bem simples aqui, ó. Por exemplo, você divulgou para mil pessoas, tá? A média é 4%. 4 dividido por a média de conversão, vezes mil, olha lá, 40 vendas. Imagina se você divulgou. Ah, você vai divulgar o quê? Em grupos, em sites, para os amigos da faculdade, grupos do Telegram, em grupos do WhatsApp. Qualquer grupo que tenha as pessoas interessadas naquele livro. Aí você fez 40 vendas, ó, vezes 80 reais, que é a comissão do meu curso, no caso. Você já ganhou 3.200 reais. Viu só como é que pode virar uma bola de neve? Você consegue ganhar muito dinheiro por mês, tá? Então, aqui você... Eu vou colocar você aqui, que você tem a sua comissão. Aqui é você, tá? Não sei se você é magrinho aqui, mas aqui é você, tá bom? E você divulga esse PDF, tá? Então, você viu como é que ele vira esse sistema aqui? Ele vira um negócio gigante. Porque o PDF, ele vai para o mundo inteiro. Você cria um PDF lá, por exemplo, você cria do seu jeito. Um PDF ensinando lógica de programação. E você começa a disparar para todo mundo esse e-book. E uma pessoa vai passando para outra, uma pessoa vai passando para outra, uma pessoa vai passando para outra. E daqui a pouco, 10 mil pessoas vão ter o seu e-book e assim por diante. E o que acontece? Vai começar a entrar compras todo dia para você daqui a um tempo. Você vai começar a entrar comissão, entrar vendas todo dia. Por causa desse sistema, que é uma das estratégias que é em e-book. Vamos ver aqui um exemplo de e-book. Eu tenho aqui alguns e-books. Vou colocar minha mesinha de desenho aqui para o lado. Vou colocar aqui e-books. Vou pegar aqui um dos e-books que eu criei, por exemplo. Um e-book bem simples. Por exemplo, tem aqui um e-book. Está com 13 páginas, ficou bem pequenininho. Certo? E você tem aqui, lógica de programação, como aprender. Então, você tem aqui vários tópicos da lógica de programação para a pessoa ler. E daí você tem um botão. Por trás desse botão aqui, se eu parar o mouse, eu tenho lá o quê? O meu curso de lógica de programação. Se a pessoa clicar, vai lá para o curso de lógica de programação. Vai aqui para a minha página de vendas do Lógica de Programação. Entendeu? Vamos voltar aqui para o e-book. Aí a pessoa realiza a compra. E você que é o afiliado, quem é o afiliado que divulgou, vai ganhar a comissão. Deixa eu só voltar aqui. Vou colocar o e-book aqui de novo. E primeiro, isso aqui tem que ser o quê? Um material de qualidade. Tem que ter qualidade. Tem que ser bem escrito, tem que ser formatado. Isso você pode ver na internet. Eu vou deixar alguns links também aqui na aba de extras da plataforma. Extras e downloads. Vai ter lá links para vocês aprenderem a criar e-book. E no meio do e-book, você coloca também os links. No caso aqui, vai ser o seu link de afiliado, que você tem lá na Hotmart. Lembre que lá nas primeiras aulas, eu ensinei tudo sobre os links da Hotmart. Os seus links de afiliado, que você tem que divulgar. Então, aqueles links vão ficar aqui em várias partes do e-book. E você vai criando um assunto. Você vai montando. É exatamente um livro, tá gente? Isso é um livro. É um livro em formato de PDF. Você vai escrever. Ah, Alex, mas é difícil escrever um livro. Não. Qualquer pessoa que tem um conhecimento. Se você já é programador. Se você tem um conhecimento em programação. Ou então, você pode simplesmente pegar um livro físico. Por exemplo, eu tenho vários livros aqui atrás de mim. E você pode criar um e-book com várias partes desse livro. Então, você vai lendo. Você não vai copiar. Mas você vai escrever do seu jeito. Adicionar mais conteúdo. Fazer pesquisa. Escrever do seu jeito. Criar o e-book. Esse e-book vai ser seu. Você tem que colocar o seu nome nesse e-book. Certo? E divulgar para as pessoas. Em vários pontos do PDF. Daí você coloca o seu link de afiliado. Pode ser no meio das palavras. Pode ser em botões para chamada para ação. Igual a gente tem aqui em vários lugares. Está vendo? Aqui em vários lugares. E aqui também, no caso, eu criei um desenho. E também fiz aqui uma chamada para ação para o curso também. Está vendo? Isso daqui eu disparo para os alunos. Os alunos vão ler. Vão se interessar. Vão ver que é um material de qualidade. Daí ele vai perceber que tem um botão aqui. Opa! Eu quero um curso de lógica de programação. Mas já, ele vai clicar aqui e vai entrar para a página de vendas. E se ele se interessar pelo curso, vai comprar. Não é todo mundo que compra. É aí uma margem de 4%. Mas quanto mais pessoas lerem esse e-book, mais chances de vender. Maiores serão as vendas. E também será a comissão. Tanto minha como produtor e sua como afiliado. Eu tenho aqui outros e-books também. E também persistência com o JDBC. Tem aqui um e-book. Tem aqui um outro e-book grandão. Onde eu falo sobre Java, JDBC, SQL, banco de dados, JPA, Hibernate e Spring Data. Então, aqui eu criei vários tópicos. Olha só. Vários tópicos. Muitos tópicos. Um e-book criado com qualidade. Está vendo? Com bastante qualidade. E no final de toda a página, tem lá o link para o meu curso. Se eu deixar o mouse parado aqui, tem lá o link para a formação Java Web. Se eu clicar aqui, vai lá para o meu curso de Java. Aqui para o curso de Java. Então, a pessoa vem aqui e vai comprar o curso. E no caso você que divulgou esse PDF, você criou um outro PDF. Porque esse PDF aqui é meu. Não adianta você baixar e divulgar ele que você não vai ganhar comissão. Por quê? Porque aqui está o meu link de vendedor. O meu link do meu curso. O meu link de produtor. Então, você tem que criar o seu e-book. E você tem que colocar os links de afiliado seu. Você pode fazer diferente. Se você pegar cada assunto desse e-book. Você já consegue criar um outro e-book. Então, cada aula, cada assunto do meu curso. Você consegue criar um e-book. Do jeito que você entendeu. Você pesquisa. Cria o e-book. Você pode ter para você estudar. E você coloca os links seus de afiliado por trás. Que está lá na Hotmart. Você vai lá na Hotmart. Pega lá o seu link de afiliado. E coloca aqui por trás. Do PDF. O PDF pode ser criado no Word. No Library Office. Qualquer lugar que é um criador. Qualquer software que faz criação de PDF. Ele permite que você consiga colocar o link aqui. E daí você vai divulgar. Divulga mesmo. Divulga, divulga. Você pode estudar, usar estratégias de marketing pago. Ou então, tráfego orgânico. Você vai aprender mais para frente. Outras estratégias com outros cursos também. Mas isso daqui é um resumo que serve muito bem. Porque você pode começar a divulgar o teu próprio e-book. Para as pessoas que estão na sua sala de aula. Amigos mais próximos. Aí o e-book começa a se espalhar. Daí como que vai ter o link. Vai ter o seu link de afiliado aqui atrás. Aquele link seu que está lá da Hotmart. Lá no meu curso lá de Java. Você vai lá, pega lá o link. E coloca aqui por trás. As vendas vão começar a cair. Quem comprar através do seu link. Quem leu o seu e-book. Você pode criar o e-book de qualquer assunto. De qualquer assunto. Que as pessoas queiram. Então essa aqui é uma das estratégias muito usadas. E funciona muito bem. Para você fazer vendas. É isso aí. Então 2 você vê. TROB patentgem. Leu o seu e-book de cada assunto. O que é isso?